Música Então tem azul, branquinho, vermelho, pra lá tem coisinha rosa, muito legal Olha que coisas mais lindas, R$13,99, R$1,99, lindo, 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 lindo Essas bolinhas R$1,50, um conjuntinho de 15 bolinhas R$13,99 Olha essas estrelas Que coisa mais linda 1,79 Esse difusor aqui Muito bonitinho também 6,99 Um bom presente Para quem gosta Olha essas aqui 7,99 Adorei as cores Muito show Cada enfeite desses é 0,79 Ou 1,69 Dependendo do tipo Esses conjuntinhos aqui Que está tudo combinando Entre si São 9,99 44 peças Muito legal Olha eu amo essas coisinhas de natal É tudo 1,50 Muito baratinho Aqui o precinho das árvores Tem 7,99 15,99 24 39 Olha que amor Isso 1,99 Esse aqui Olha esse Eu adoro 2,50 2,50 Olha isso Esse aqui é legal Uns confetezinhos Umas coisinhas Decoráveis 3,29 Olha É lindo Essas cores Também 7,99 Tem esses grandões Aqui 3,99 Esse aqui Eu tenho lá O meu Mas não é tão pesado Olha essas bolinhas Olha que amor Muito bonitinho Olha o Papai Noel ali E eu adoro essas cores Ficou muito bonito na árvore Tipo a minha Assim Que é branquinha Olha isso Que coisa linda 7,99 E 6,99 Olha esse Meio rose gold 1,29 Lindo Esse eu amei Quanto é que tá? 4,99 Ó Tem várias cores Olha esse aqui O conjunto Aquele que eu falei 14,99 Ui E eu gosto que venha Coisinha branca Ó Bem bonito Essas aqui Estão combinando Com essa aqui também 1,79 Olha essas bolinhas Diferentes 1,29 Cada uma Essas aqui também São bem bonitas O conjunto Acho que é 14 Aquelas ali Também branquinhas Ó Muito Olha aqui Até as velas rose gold 1,99 2,49 E enfeites Ai Olha que amor Que lindo 69 cêntimos Esse Olha que é só a cabecinha dele 1,99 Tem muitos enfeitezinhos de madeira 1,99 Tem muitos enfeitezinhos de madeira Muito legal Nessa época em todo lugar tem bastante sacolinhas Ela fica em torno de 1,79 euro Isso que é carinha Porque tem sacola que é bem mais barata Olha que amor Esses laços 1,69 Muito legal Olha Tem até fantasia Tem essas coisinhas assim ó Tipo de algodãozinho Sei lá Que é fibra Eu acho Quanto é que é isso? 1,49 Cada um Tem os presepinhos ó Esse aqui é 19 Deixa eu ver um aqui Eu acho bonitinho Ah esse aqui é legal ó 16 Tem até os acessórios ó Pra colocar Muito legal E esse aqui é bem bonitinho ó 24,99 Olha esse também é bem bonitinho Quanto é que tá? Acho que é 13,99 Esse aqui Esse aqui também é 6,99 É bem bonitinho Parece com o que eu tenho lá em casa Olha esse trenzinho Deixa eu ver quanto aqui é 74 Eu acho Com as casinhas e tudo Só que tipo Cada coisinha A casinha é tanto Não sei o que é tanto O carrossel é 20 Esse pequenininho aqui Deixa eu ver o trenzinho É 19 Eu acho E tem cada coisinha dessas Fica em torno de 4,99 Por aí Ó aqui na Conforama Tem muita coisa legal Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui Quanto é que tá Não diz o preço Que draga Vamos ver esse aqui Também nem diz Ai olha que bonito Pra guardar Assim os seus anéis E os colares Por exemplo 14 euros Poxa muito garoto Aqui tem um preço muito em conta 9,99 Ai olha essa vela 4,99 Ai olha que lindo Esse porta-retratos 4,99 Vamos ver o que mais A gente acha aqui de legal As maçãzinhas pra decorar 2,99 Aqui ó As caixinhas de vidro Pra colocar joias Porta-bijeteria 12,99 Muito bom Ai a mesinha que eu tenho Essa aqui foi 6 euros Quando eu comprei Mas ela tá na metade do preço Olha as coisinhas Rose gold Não né Marlore 4,99 Olha só que show Isso 19,99 Esse Aquele ali 9,99 Uma bandeja Vários baús Assim ó Vamos ver quanto é que dá 49 Relógio 20 euros 19,99 Olha só Tem umas placas muito legais Esse aqui chavei Ai é um porta-chave Eu acho Ai legal 12,99 Tem essas coisas Grandão aqui 20 euros 39 Esse baúzão Olha que legal Acho que é uma coisinha Pra abrir cerveja Eu acho 5,99 Essa plaquinha aqui Também muito legal Vamos ver quanto que é 19,99 Muito legal Olha que coisas mais lindas Aqui é muito legal Adivinha Muita coisa linda Vê quanto é que tá Esse relógio 25 euros Só esse relógio Muito barato Ai a caixinha Que linda 12,99 Olha esse relógio 6,99 Gente aqui tem velas Muito boas Uns cheirinhos Muito bons Olha imagina Essa daqui 5,99 É bem grandona 13,99 Quando não tem tampinha Tem as pequenininhas Tem grandes Muito bom de velas aqui Dá pra até substituir Quando a tua já acabou Olha essa 1,99 Olha essa Macarrão de coco Tudo de coco e baunilha Que delícia Deve ser Não tem os potinhos Pra colocar 1,99 Olha que lindo Olha que lindo Pra quem gosta 34 Ai olha esse Embaixo aqui 64 Rose gold Muito lindo Olha essa daqui Eu tenho É muito boa 13,99 Essas velinhas Ó Muito escritinho Bem bonitinho Ai esse daqui 1,99 Ai de Como é que é? De abacaxi Que amor Pra cor das bijuterias Todo conjunto Tem esse daqui Ó Também De outra cor Lindos Portas-retratos 2,99 3,99 29 Essa daqui Nossa Muito lindo Pra quem gosta Dessas coisas É show Aqui tem um monte De quadrinhos Assim Ó 24 6 Olha 14 Muito legal Olha que coisa Mais linda Esse 8 Com 99 Muito barato Muito legal Olha essas cadeiras Tudo 50,79 Ai eu amei Essa daqui Pra botar Na minha mesa Redonda Que eu queria O preço Dos espelhos 50 euros Esse Olha aqui Vamos ver Um mais normal 12 euros Esse aqui Bem simples 19 19 16 Olha tem as cadeirinhas Até pras crianças Que bonitinha Bem pequenininha 19,99 Aqui tem uma parte Muito legal Pra crianças Muita coisinha Diferente Tem coisa legal De cozinha Também Olha essa xícara Que linda 1,99 De coração Vocês conseguem ver Aquela de coração Coisinha mais simples Aqui tem coisinha De plástico Também Olha Como tá Que é isso Não sei Pra organizar Os 6,99 Pra organizar As gavetas Ai eu queria Um desses Assim Pra botar Na minha gaveta Queria um conjunto Vários 1,99 Podia ser um conjunto Mas não é 1,99 Esse Os corredores De louça 9,99 Os corredores Top de linha Tem esse Assim De prástico O aerospotinho Os tupperware 2,54 2,34 Esse aqui De cima É 5,90 Olha as garrafinhas 1,50 2,00 As mais um diário 1,99 Ai olha aqui As coisinhas térmicas Vem até com um supperware dentro Que amor 19 As lancheirinhas Coisinha térmica 6,99 4,99 Ai que linda Essa Olha Lindinha Não sei se fecha muito bem Não sei se fecha muito bem Não isso aqui Eu só confio E depois se derrama Toda Olha que amor Essa coisinha pra botar roupa Lavar hoje Lavar hoje ou andar nu Amanhã 19 Muito legal Olha a caixinha As organizadoras 12,99 Essa grandona Aqui ó Muito bom O preço Muito bom 12,99 9,99 Olha que show Isso aqui que eu achei Essas coisinhas pra botar na gaveta Muito legal Não precisa de uma coisa bem assim Não sei se pra botar só na gaveta Ou se pra botar em algum lugar Porque tem umas coisinhas aqui 89 Será que isso cabia na minha gavetinha Com meus pincels Gente Tem vários tipos Muito legal Ai acho que um encaixa no outro Na real Acho que é isso Quanto é que é 1,99 Esse aqui E 89,100 É assim que é maior Então esse aqui é 69 49 É muito legal Então esse aqui é um negócio Então esse aqui é um negócio Obrigado.